Então agora a gente está com mais um projeto de pesquisa, dessa vez a autora do projeto é a Bianca Rocha Barreto, teve como orientador o professor Jó Clanovics e o projeto foi Antropoceno e Ativismo na Grande Aceleração, Movimentos Juvenis Globais de Identificação com o Ambientalismo, o projeto de pesquisa desenvolvido pela Bianca. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Vitor? Como é que você está? Eu estou bem, estou ótimo. Para começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco para nós como que surgiu a ideia da pesquisa e como que foi o primeiro contato com o professor Jó. Então, desde 2018 eu faço parte do laboratório do professor Jó, fiz uma entrevista lá em 2018, primeiro ano. A pesquisa já vem na minha vida desde o ensino médio, eu vim do IFPR, Instituto Federal, e lá a gente já fazia alguns projetos de extensão, algumas pesquisas científicas menores. E quando eu entrei na faculdade eu já conheci um pouco o campo, fiz agroecologia de curso técnico, então a história ambiental e a carga do professor Jó me fizeram ter mais interesse dentro da graduação, a pesquisar. E o projeto sempre foi nessa linha, como eu comentei, estou no quarto ano, e sempre meus projetos foram nessa linha de história ambiental. E esse meu segundo projeto, que a gente está falando em questão, a ideia, o professor Jó comentou comigo sobre essa garota, a Greta Thunberg, que é uma jovem sueca, na época ela tinha 16 anos, ela estava entrando em ascensão na mídia, por ela ser uma ativista muito jovem e estar envolvida nessas questões ambientais, a crise climática está em alta, a gente está vivendo isso, então é um assunto bem contemporâneo, importante de ser debatido. E a gente pensou nisso, vamos fomentar esse debate em relação à crise climática, vamos comentar também, perceber, vamos estudar, analisar esse ativismo jovem, por que os jovens agora estão se preocupando, e enfim, como analisar também como isso se tornou no âmbito global, porque a Greta é sueca, e tudo começou com ela sozinha, lá no parlamento sueco, fazendo seu protesto, uma pessoa só, lá na frente, faltando sextas-feiras, fazendo os Fridays for Future, meu inglês é péssimo, enfim, sextas-feiras pelo futuro, ela faltava aula e ia lá protestar, e isso se tornou muito grande, um movimento muito grande, mesmo durante a pandemia, ele continuou forte através das redes sociais, e é um pouco isso que a gente analisa dentro desse projeto, através desse projeto a gente vê a expansão desse ativismo, essa nova onda ativista jovem através das redes sociais, então foi essas indagações, vamos fomentar o debate, vamos também já seguir essa linha que você gosta, eu também já conhecia o movimento do X-Orbillion, já conhecia a Greta, eu particularmente tenho uma vida de ativismo ambiental também ativa, então tudo casou ali para rolar esse projeto. Quais foram os outros objetivos que vocês buscaram traçar na pesquisa? Então, nessa pesquisa a gente conseguiu, o desenvolver dela foi através de mapeamento de publicações e reportagens que envolviam, de alguma forma, a Greta Thunberg e o movimento, né, e esses mapeamentos, né, o que que eram, né, reportagens do The Guardian, né, que é um jornal britânico que estava lá, bem em cima, em primeira linha, tirando notícias, né, de toda a trajetória e movimentação do, da figura protagonista da Greta, né, que também chamamos atenção para isso no projeto, né, uma mulher jovem com síndrome de Asperger, né, então, né, são questões muito relevantes quando a gente está numa pesquisa dentro da história, o contexto, esse tipo de contexto é muito importante, né, então a gente envolve aí uma pesquisa de gênero, a gente envolve a pesquisa ambiental, né, mapeamento do ciberativismo também, né, então a gente conseguiu trabalhar com esses elementos dentro da pesquisa, e, né, acho que já vou adiantar uma resposta de uma pergunta possível, né, se isso, se essa pesquisa teve um desdobramento maior, né, mais tarde, outro trabalho, teve sim, né, finalizei agora, né, em mês de setembro, uma continuidade dessa pesquisa, né, que, como eu falei, a gente fez esse mapeamento, viu essas violências, né, conseguiu mapear essa onda jovem ativista, né, a cidadania ambiental sendo trabalhada também, esse último meu trabalho, a gente analisou, então, os ataques e a violência, né, o negacionismo ambiental e a violência de gênero, agora em publicações brasileiras, né, então foi um mapeamento nas redes sociais e publicações brasileiras desses comentários agressivos e negacionistas, né, diante do movimento ambiental, diante da figura da Greta Thamer, né, porque também é uma questão bem contemporânea do ambientalismo, né, principalmente quando a gente está falando do movimento ambientalista, que mulheres são suas figuras protagonistas, né, então, muitas vezes a gente separa a violência de gênero e o ambientalismo, mas, na verdade, são duas lutas que estão ali caminhando bastante juntas, né. Mas eu queria saber, assim, quais foram os resultados obtidos, quais são os principais resultados que você pode nos destacar e se, além dessa continuidade, né, na questão de uma segunda parte do projeto, você pretende estender essa sua pesquisa para, talvez, um projeto de mestrado, de doutorado, qual que é a sua ideia? Então, para eu falar desses objetivos, então, eu vou explicar um pouquinho da palavra antropoceno antropoceno e a grande aceleração que está no título, né, quando a gente está falando antropoceno, né, na história a gente tem que analisar os conceitos, né, o conceito que eu trago aqui é o conceito de, do Augusto Pádua, né, um autor, né, da história ambiental, muito, muito renomado aqui no Brasil, no mundo também, é, o antropoceno, a gente é, nós, seres humanos, somos o agente geológico da Terra, né, então a gente está aqui causando as nossas mudanças, né, causando as mudanças no planeta a partir das nossas ações, né, e o que que a grande aceleração entra aí? A grande aceleração é, literalmente, a aceleração do consumo, de produção e por que que isso se encaixa, né, nessa pesquisa e é um dos resultados, né, a gente entende como a crise climática, né, em alta, né, não era tão tocado na mídia, em assuntos assim, e a história ambiental desde a década de 70, junto com essa, com esse ativismo ambiental que já acontecia na época, apesar de ser mais, é, escondido, né, acontecia, né, a gente pode perceber que esses desdobramentos da antiga onda ativista, né, com essa grande aceleração do consumo, pós-revolução industrial e tudo que a gente está vivendo hoje em dia, né, são resultados para essa crescente onda jovem, né, e aí a gente também entra em outra questão de por que que eles, né, são tão julgados, por que que jovens são tão julgados, né, em relação a isso, né, no caso aqui a gente está falando de movimento ambiental, mas jovens também são julgados em qualquer participação política, né, que a gente vê, eles são questionados, né, ai, por que que esse adolescente tem, o que que ele sabe para estar tentando ter um posicionamento político aqui, né, então a gente também pôde perceber que lá dos anos 90 para cá, as políticas jovens, elas começaram a trabalhar, as políticas públicas, desculpe, começaram a trabalhar com os jovens, né, voltaram os olhares para os jovens, então essa, isso também foi um, uma abertura e incentivo também para os jovens adentrarem nessa, reivindicarem, né, seus direitos, serem seres políticos ativos, né, e isso também foi possível perceber essa alta, né, através do ciberativismo, que, né, o mundo contemporâneo, a gente sabe, a gente é notável e rápido como, como as tecnologias, nós estamos imersos nessas tecnologias, né, em redes sociais, internet, espaços da web, e como o ativismo, né, quando a gente fala essa nova onda, né, a gente não tá falando só de jovens, a gente tá falando desses jovens imersos num novo modo de ativismo, né, através das redes sociais, alcançando um maior alcance, né, tendo essa rede também com um pouco mais de liberdade, né, a gente, apesar de estarmos vivendo ainda muitas fake news, né, ainda assim é um lugar de liberdade de opiniões, né, falam, né, uma terra de ninguém, né, por isso que tem muito essa fomentação desse debate, né, e você perguntou também se eu queria desenrolar para o mestrado, né, bom, eu tenho muita vantagem de fazer mestrado, mas eu não sei se com a atual conjuntura do governo eu consigo fazer uma, porque eu consegui pesquisar na faculdade porque eu fui bolsista, né, então é muito importante a gente também se atentar a esses projetos, né, que a gente precisa de bolsa, a gente tá vivendo aí os cortes e tudo mais, né, então assim, se tivesse bolsa, se a gente conseguir manter uma universidade pública, né, eu pretendo, assim, fazer um mestrado, pretendo continuar na área da história ambiental, eu acho que eu me encontrei dentro da faculdade com isso, é realmente uma coisa que eu gosto muito, e em relação da pesquisa na minha graduação, me ajudou muito, assim, na minha desenvoltura, a construir a minha carreira é um incentivo muito grande que um laboratório de pesquisa, que um orientador pode te dar, um embasamento, a experiência, né, indo em eventos, é, própria entrevista aqui, é, enfim, é, um crescimento tanto pessoal que te enriquece de experiências, né, e experiências muito boas, quanto no meio acadêmico, para se a gente pensar no mundo de trabalho mesmo, né, desenvolver uma, que nem eu falo de fazer um mestrado, um doutorado, porque eu gostaria de trabalhar como pesquisadora dentro de uma universidade, né, então, né, já começamos desde aí a construir uma carreira, né, e esse incentivo, e professor Jó, Laboratório de História Ambiental da Unicentro, sempre foram ótimos em relação a isso, sempre deram um suporte, um apoio muito bom para a pesquisa, né, então, se fosse para dar um conselho para as pessoas que estão na faculdade, ou estão para entrar, é que a área da pesquisa, apesar de, às vezes, não ser tão valorizado, assim, ensino, pesquisa, né, tô falando de um lugar de licenciatura, né, vou ser professora, apesar de não ser tão valorizado, é uma coisa que é gratificante e enriquecedora de todos os modos, sabe, então, vale a pena nem que seja experimentar um projeto de pesquisa, sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.